Meu governador Flávio Dino, muito obrigado pela glória que você me deu, uma reforma da minha casa, minha casa que está linda, maravilhosa. Um abraço e um beijo. Um abraço bem forte, sabe, que eu queria estar junto com você aí, seu palco, dá um abraço. Chefe da minha casa, minha vida. Muito obrigado. Quero a rola 65 aqui do Anil, Flávio Dino, junto com o Everton, 23, com a Luciane, 232, e nós aqui, 6513, embaixo do GR Federal, embaixo da minha atividade aqui do Anil, anfitrionados e recebidos por esse grande vereador passando poeta. Vamos juntos, para a vitória.